Música Bem-vindo ao espaço STJ LexGo, a nova sala dos advogados do Tribunal da Cidadania. Música O novo conceito integra os serviços judiciais mais utilizados pelos profissionais do direito em um só lugar. A ideia da nova sala de apoio dos advogados é a interação com o nosso principal cliente. O advogado é parte da justiça e a gente tem que trazer toda a estrutura para que ele possa atuar aqui no STJ. A gente está integrando o nosso atendimento institucional de informação de processo, de orientação e esclarecimento sobre o funcionamento do STJ, juntamente com o serviço de protocolo de petição. Aqui a equipe é do STJ e nossos especialistas da Secretaria Judiciária estão prontos para dar todo o apoio técnico aos advogados sobre os mais diversos assuntos processuais e suporte durante a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis no Superior Tribunal de Justiça. O advogado, quando ele chega para usar o computador, ele pode fazer o seu peticionamento eletrônico, acessando a central de processo eletrônico, ele pode fazer uma reunião com seus pares, pode se preparar para uma sustentação oral, se preparar para uma audiência com o ministro. O atendente já está pronto para ajudá-lo, né? Nossa equipe também recebe e protocola petições e outros documentos judiciais encaminhados em meio físico e de forma presencial. No espaço STJ LexGo, o advogado terá acesso a informações processuais, apoio a serviços judiciais e protocolo de petições e documentos. Para proporcionar segurança e conforto, o ambiente terá maleiros individualizados. Então aqui a gente pensou nisso, um espaço que o advogado chegue, tenha onde deixar sua bagagem. Eu tenho café, eu tenho um jeito de ligar meu computador, meu notebook, eu tenho como carregar, eu tenho meu celular. O ambiente está equipado ainda com estações de trabalho com acesso à internet e rede Wi-Fi e salas para reuniões e palestras com Smart TV. É difícil você ver num tribunal no Brasil um espaço disponibilizado com essa estrutura desse tamanho para os advogados. Aqui eu tomo acesso a tudo que eu preciso como profissional, o tribunal sai ganhando, o advogado sai ganhando, o jurisdicionado sai ganhando, enfim, o Estado alcança a sua finalidade. A gente está muito satisfeito de ver todas as possibilidades de atuação para o advogado de todo o país, advogados que vêm às vezes para um processo, passando algumas horas em Brasília e aqui tem todo um preparo para receber esses advogados. Nós da Advocacia agradecemos muito ao STJ por ser esse tribunal inovador e que tem cuidado tanto da advocacia. Muito obrigada. É importante que o advogado se sinta acolhido no tribunal. Ele é o representante da sociedade nos processos que tramitam nesse tribunal. E a própria Constituição Federal diz que ele é indispensável à administração da justiça, é um parceiro da justiça. Ele faz parte do sistema judicial e o STJ quer que ele esteja bastante integrado a essa corte para que todos possam trabalhar juntos pela melhor prestação jurisdicional. Estamos muito orgulhosos dessa entrega, na medida em que ela materializa uma diretriz muito clara da presidência dessa corte no sentido de promover a modernização e o aprimoramento dos nossos serviços. Espaço STJ LexGo. Muito mais do que você imagina.